Oi amigos, tudo bem? Já não me batendo tudo aqui no vídeo de hoje, eu tô trazendo um vídeo totalmente diferente Alguém tá descargando? Porque hoje eu vim aqui pagar mico, basicamente não é um vídeo tão diferente assim Mas não é diferente porque pagar mico a gente paga basicamente em todos os vídeos desse canal Espero que eu esteja batendo muito Porque talvez seja eu com um pouco agoniante Pra quem tem misofonia de coisas de barulho de boca, tipo eu Embora tenha gente que gosta, que é um pouco bizarro Mas na verdade não, porque eu amo ASMR tirando barulho de boca Então eu não posso julgar quem gosta desse tipo de barulho Embora seja horrível, não sei porque você gosta de barulho de boca Se você não sabe o que é ASMR, eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho Mas basicamente são barulhinhos calmantes pra gente se... sabe, relaxar Eu gosto de usar pra dormir, basicamente eu já não sei mais viver sem ASMR pra dormir Gente, cansa falar assim, sério Eu tô até com glitter porque eu estou inspirada em um dos meus canais favoritos Que é a ASMR Glow É uma gringa, mas enfim, eu amo, 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 amo É um negócio das pessoas que fazem ASMR que ficam repetindo palavras Então eu vou falar várias vezes, amo Se eu pegar meu microfone profissional Amo, 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 amo Mas enfim, hoje eu estou realmente sendo muito mais fã do que eu já sou dessas pessoas que fazem ASMR Porque basicamente tem que ter uma paz que eu não tenho porque eu sou um pouco estressada E a gente tem que se concentrar muito pra não rir Basicamente o que eu tô fazendo é cada 5 segundos aqui e eu acho que esse vídeo vai ter muito corte Tô vendo que isso aqui talvez não seja pra mim Eu preciso comentar sobre uma das situações que eu mais imagino uma ASMR Antes disso eu quero mostrar uma gelatina de banho Será que esse é um barulho legal pra se ouvir? Eu não sei Talvez eu esteja chacoalhando a cabeça de vocês Eu esqueci de falar É recomendável que você escute com fone de ouvido Talvez seja mais agradável Mas de verdade eu quero mostrar Isso eu nunca vi numa ASMR Exclusivo Ai, tinha o nome da musa que fez, mas não tem mais Que triste, eu vou dar o nome pra ela de Núbia Vocês podem dar a oi pra Núbia Sabe o que é legal da ASMR? Geralmente são pessoas meninas, muito fofas Tem caras com vozes super sensuais E aí aquele negócio, sabe? Você tá sozinho, carente Você coloca uma pessoa fofa pra falar com você Carente Que eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas eu tô fazendo E tá tão divertido E eu vou mostrar uma coisa muito legal A minha gelatina é muito... Para, cachorro! ASMR Veterinário As cachorras não param de lançar Minha gelatina é muito legal Mas ela não tá querendo ir pra mim Quase que aqui é uma gelatina mesmo Tipo Olha, olha que gostoso É uma barriguinha de Papai Noel Não parece, mas eu sinto Ai, que horror! Parece que eu tô fazendo outra coisa Ai, tem um negócio que elas fazem Deixa eu passar em você Porque vai ser muito agradável Meu mão tá bem fofinha Vou passar em você Tô me sentindo muito ASMR list Desse lado Deu, né? Tá bom, eu não sei o que tá fazendo Vou cortar Que gostoso Deixa eu falar Vai, geme aí, com a minha vozinha de maníaca Não sei que barulho é esse Acho que é um barulho muito específico de latina Agora a minha mão tá toda me ligada Bem bosta Eu tô achando que esse é a SMA Mas esse é um negócio muito assim Direta, tá? Tudo vai ser de banho praticamente Minha gelatina tem várias coisas legais aqui Mas é que essa outra eu tô muito curiosa Pra ver se vai funcionar Então Eu não gosto desse barulho Mas talvez você goste Na verdade é trigger, tá? Eu não gosto desse cancílio Não é só barulhinho Eu tenho uma bolinha A saia no avião Tem uma história de avião pra contar Quando estamos com esse barulho de avião Eu vou contar a história de que eu acho que o ASMR super se encaixa Pensem vocês em como seria um ASMR em uma gueta de avião Pensem que vocês estão lá no avião Aí daqui a pouco começa uma turbulência Eu queria muito ser ASMR em Nath porque ela é muito criativa Eu não sou Mas tudo bem Vamos só contar a história mesmo sem fazer barulho Conversa o que é a turbulência A turbulência e a aeromoça falam o que? Oi meninas Tudo bom? Na verdade eu acho que a aeromoça não vai falar o meninas tudo bom quando tá rolando Oi bom? Eu ia falar intercâmbio Uma turbulência Mas aí na turbulência ela vai falar meninas tudo bom Ela não fala meninas tudo bom Senhores passageiros queiram avivelar seus filhos Sinto Senhores passageiros queiram avivelar seus filhos Sinto Pois estamos passando por uma área de turbulência Aí tá lá a aeromoça Pera eu vou ensinar Não tenham a calma Coloquem a máscara de oxigênio primeiro em você e depois em suas crianças Porque não importa se essas crianças morrerem primeiro que você Você vai estar a salve Então se salve primeiro Coloque a máscara Depois coloque em seu filho E tá tudo certo E vida que segue O avião só tá caindo Mas vamos manter a calma meninas Aí enfim né Continuando com a minha pompinha Porque o avião já passou faz muito tempo E eu tô aqui continuando Uma bombadinha Vou colocar em banheira pra tomar banho Aí a gente dá o que? O mundo tá com falta de água Então como eu quero usar um negócio pra beber E depois pra fazer um negócio da bomba Eu vou usar meio a meio Mas marulho de água é legal Às vezes dá vontade de fazer xixi Mas é legal Tem gente falando na sala que tá ficando morrida Mas tem mar aqui o lindo copo do Homer Tem oi pro Homer Ele vai voltar depois Mas é só pra gente economizar Tá bom já A gente vai usar isso depois Mas depois vocês vão ver Fiquem curiosos É pra vocês continuarem assistindo Vou pegar minha bomba E colocar aqui Espero que não tenha merda Olha que lindo A bolinha tá Só desfazendo Vou usar esse canutinho Eu posso usar pra fazer isso? Não posso beber Porque caso vocês não saibam Isso não é potável Então por isso que eu tenho a outra Senhor amado Eu realmente não faço a mínima ideia Do que eu tô fazendo Da minha vida Mas tá divertido Não nego Isso aqui eu não sei se vai ter um barulho Na verdade nada Eu sei se vai ter um barulho legal Mas a gente tá tentando aqui Objetos diferentes E muito coloridos Pra variar coisas minhas Tem que tá quebradas Não pode ser uma coisa só legal E tal Ah não Tem que tá quebrada Abre Fecha Abre Fecha Abre E na verdade Eu tô agindo Que tem pouco glitter Na minha cara Tenho uma Rousinha cheia de glitter E ela também tem glitter Pra variar Só pra ver Aqui tem glitter Aqui tem um negócio Que vai isso Mas enfim Ele solta Glitter Glitter Eu não vou fazer mais isso Porque tá ficando cheio de pó Cheio de glitter Aqui Tá bom Espero que vocês entendam Eu sei que o som tava maravilhoso Peguei um glitterzinho aqui Que é o mesmo que eu tô aqui Vamos tacar bastante glitter Vamos tacar bastante glitter Nessa cara Porque se não for pra sair brilhando A gente nem sai Vamos tacar glitter E acho que a gente já tá brilhoso o suficiente A gente enfrentando a luz da inveja das inimigas A gente já pode guardar Um pouquinho do nosso brilho Pra deixar a gente compartilhar com os outros Eu compartilho com vocês o brilho Vocês podem pegar Obrigada Obrigada De nada Eu sei que eu sou muito caridosa A próxima coisa Pra gente exaltar É esse lindo flamingo Muito belo Porque o que? Ele foi trazido lá De uns países muito distantes Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Se eu for chegar a língua dele Porque ele melece Cozinha no pé Tem que cozinha no pé Mas ele gosta Flamengo gosta O nome dele vai ser Pietro Eu sempre quis ter um filho Pra colocar o nome de Pietro Mas como meu filho Já não vai mais se chamar Pietro Este é Pietro Pietro gosta de cozinhas no pé Exaltem os lindos e belos olhos de Pietro Pietro tem o nariz um pouco Aventajado Mas isso é culpa do pai dele A gente pode ver que meu nariz Vai grande pros lados mesmo Pra frente Ele não é tanto Culpa do pai de Pietro Os olhos de Pietro São um pouco estranhos Enquanto os meus são mole O de Pietro é muito duro Pietro vai dizer tchau pra vocês Com os pés Porque Pietro Pode fazer sim com as mãos Tchau galerinha Depois de Pietro O Romero ficou com muita inveja Olha ele tá até melhando torto O Romero falou Oi eu sou muito simpático Mais simpático que Pietro A gente vai beber no Romero Não Não vou beber Porque engolir é ruim Eu não gosto de barulho de engolir Então eu dou tudo que vocês também não gostem 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 Aliás eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se vocês gostarem Deixa em curtir Se inscreve aqui embaixo Que se vocês gostarem Eu posso fazer outros Dentro do seu disser Ou não Vocês desirem também Mais homem Que é muito que a gente faça mais Tá saindo ar Achei engraçado Tô ficando sem ar Vou passar pra o poroso mudar Tô ficando sem ar mesmo Você quer que eu tenha mais carinho pra você Você também tá carente Assim como eu Vamos fazer uma droga de carinho Você faz carinho a mim e eu em você Pode ser É sério A carinha tá batendo As moças pegam pincéis de maquiagem Mas eu confesso Que eu acho que carinho com pincel de maquiagem Não é tão agradável Quanto carinho com as mãos Mas eu vou fazer depois Uma massagem em você Agora Eu vou fazer outra coisa Que eu nunca vi ninguém fazendo Encostar em margarina Não é uma margarina de verdade É uma margarina capilar Mas vale porque é igual Tipo igual Ai isso também é muito legal Eu nem sabia Isso é surpresa Se dá margarina Vamos ficar com isso aqui Até a gente terminar A margarina Eu não esqueci Espero que eu não esqueça Me lembra que depois Tava um negócio Que eu descobri Quando isso aqui chegou aqui em casa E eu não queria mais parar de brincar Olha que gostoso Para de brincar Quero que tem Para ouvir minha cagarina Deixa eu fazer em você Vai ficar sedoso Aqui agora Ai Tem que ficar toda toda Para eu fazer com a linha E você Aproveitar que eu estou com a mão assim E fazer o som que eu mais amo na vida E é sério Eu quero saber Ai eu preciso tirar a vejadinha Eu realmente queria saber Por que as meninas que fazem ASMR Não fazem mais coisas de creme De massagem Porque é o melhor som da vida 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 O melhor som Da vida Enfim Peguei aqui meu creminho Tá toda bolegada Mas gente Acho que tá tudo certo Aproveitem Entrói É É Tiago Tiago Vem cá, vou fazer com vocês. Vem cá, vou fazer com o seu rosto, tá? Do outro lado agora tá velho olhinho. Que assim, que assim. Ok, agora eu acho que você já ganhou massagem o suficiente que eu posso voltar a fazer nas minhas mãos. Agora tem outro som que eu gosto bastante. A cara de concentrada da criatura é incrível, né? Olha, escuta. Vou fazer várias vezes porque eu sei que é muito gostoso. Tá molhando tudo. Chuva. Tem sapo. Eu deveria ter colocado alguma coisa pra segurar essa água inteira que eu derrubi aqui. Daí eu somo indo umas esprezadas. Duas de cada lado. Aproveitem. Ainda temos alguns objetos, tá? Primeiro é o Fred. Eu acho que o Fred é muito barulhento pra esse vídeo. Mas ele queria muito dizer oi. Eu deixei. Esse é o Greg. Esse é o Greg. Fred Greg. O Greg, ele só fala quando a gente faz a inspiração boca a boca nele. Só que é o contrário. Greg também gosta de falar muito alto. Greg e Fred dizem adeus. Você sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? Ai, tá resolvido. Meu Deus do céu. Então, gente. O negócio é simples. Eu aprendi uma vez. Só sabia resolver por camadas. Começava por aqui. Depois por aqui. E depois a última. E depois em cima. Só que. Chegava aqui. Tinha que fazer uma cruz. E começava. Sobe. Gira. Desce. Gira. Sobe. Gira. Gira. Desce. E eu não conseguia mais resolver depois. Ai eu comecei a ficar estressada. E deixei o mágico de lado. Mas eu conseguia. Tipo. Eu ia batendo meu recorde até dar certo. Mas hoje. A única coisa que ele me gera é estresse mesmo. Então a gente amassa. Dá mais uma giradinha pro pessoal me dar tchau também. Tchau. Tchau. Ele fala tchau. Vocês ouviram? Eu tô fazendo todos os meus objetos serem muito simpáticos. Porque eu sou muito simpática. Então os meus objetos precisam ser simpáticos. São objetos simpáticos. E eu fico muito feliz com eles. Eu eduquei eles muito bem. E o penúltimo objeto. É esta linda esponja. Eu acho que o barulho tá muito alto. Minha esponja é um picolé. Vou contar a história do meu picolé pra vocês. É um pouco frustrante. Era uma vez. Um dia em que eu ainda namorava. Aí eu passei numa loja e tal. E tinha essa linda esponja. E eu estava atrás de um apartamento pra me mudar. Aí eu falei assim. Eu vou comprar. Eu nem tenho apartamento pra morar. Mas eu vou ter esponja. Porque isso vai me motivar a ir atrás do lugar pra morar. Mas acontece que estou há anos com a esponja guardada. Mas eu ainda não tenho um apartamento pra morar. Pelo menos ela me serviu pra fazer um ASMR. E deixar algumas pessoas relaxadas. Ou não também. Eu não sei. Eu acho que com esse vídeo não. Mas tudo bem. Todos esses objetos tem muitas coisas pra explorar. E eu fico meio perdida. Esses barulhinhos são muito relaxantes, né? Esses barulhinhos são muito relaxantes, né? Até pra mim. Esse aqui é um colé. Que eu dou pra você. Eu não sou. Eu não sou. Não sou. Esqueci o nome. Esqueci. Mas eu não sou. Eu divido. Pode pegar. E o último. Lágrimas. De unicórnio, meninas. Falei com vários unicórnios pra eles me darem suas lágrimas. Pra eu fazer esse vídeo. Prefiro lágrimas dos unicórnios. Do que lágrimas de vocês. Prefiro ver vocês felizes. Mentira. Prefiro muito ver unicórnios felizes. Mas como não tem essa possibilidade. Prefiro ver vocês felizes. É nesse momento que minha mão vai ficar toda olhosa. Porque isso aqui é. Olha só. Mas tudo bem. Falei que quero ver vocês felizes. Eu acho que esse barulho não tá muito agradável. Então eu vou deixar pra lágrimas. Minha mão tá toda gosmenta. Então eu realmente acho que eu mereço um like. E vocês se inscrevam aqui nesse canal. Se vocês ainda não são inscritos. Se tu ainda não me conhecia. Só aprenda. É um prazer conhecer você dessa maneira. Mas... Intimista. Foi incrível. Maravilhoso. Espero que pra você também tenha sido. Ficarei imensamente feliz. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem que eu faça mais. Ou se... Cadê o que eu tinha que dar? Gente, que canais de ASMR também. Porque eu amo, 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 amo. Amo, amo. É isso, gente. Um beijo. Ai, beijos, beijos. Tchau, 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 tchau. Caiu uma unha. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.